Vamos ver agora a alegria e a empolgação do amigo Alessandro, de Paulista, Pernambuco, a mostrar para sua mãe que seu sistema de energia solar off-grid pequeno estava ligando sua TV de 60 polegadas, seu roteador, dois roteadores, ventilador, uma geladeira dessas gigantes aí, duas portas em cima, mais um embaixo, a porta francesa, a French Door. Veja que satisfatório a alegria do amigo. Só com energia do sol. É bom demais, menina, é bom demais. E na sequência eu vou fazer alguns comentários técnicos e vou te ensinar a montar esse mesmo sistema, que conta aí com duas placas grandes, uma de 585 e uma de 555, watts pico, um pequeno inversor, um controlador de carga MPPT de 60 amperes e um pequeno banco de baterias Live PO4 de 12.8 volts e 60 amperes, sistema monitorado, tanto na saída C quanto na produção DC das placas, placas solares, tudo pela internet e pelo amigo. Vamos conhecer logo, depois a gente volta. 720 watts, puxando do sol. Está vendo aqui? Olha, esse de baixo. 720 watts, 19 amperes. O inversor armou, mas só para ficar frio. É que eu estou fazendo os testes, tá ligado? Aí, as baterias aqui, ó. Aí, no caso aqui, eu estou carregando as baterias. Está vendo? Carregando as baterias. Uma televisão grande ligada. Olha a extensão. Uma televisão grande ligada. Os roteadores, que tem outro na sala. Um ventilador. E uma geladeira grande, mãe. Ligada, mãe. Olha, mãe. Geladeira grandona, ligada. Olha aqui, ó. O fio dela está vindo para cá. Está vindo para a extensão. Ventilador ligado. Uma televisão de 60. Os roteadores. Só com a energia do sol. É bom demais, menino. É bom demais. Tu é doido, é? Aí, ó. Está consumindo aqui o total. Dessas cargas. Olha lá, ó. Assisio. Alessandro. Pernambuco. Paulista. Estou cansado, porque... Bronca para subir aqui. Para fazer essa filmagem. Bem ensolarado hoje. Botei as placas. Aqui em cima. Dessa coberta. Bastante alto. Com as plaquinhas ali. Uma de 580. E uma de 555. Em paralelo. Está aqui o fio desse. E é isso aí. Agora a gente vai lá para o... Sisteminha. Lá dentro. Obrigado aí pela força. Tassísio. Alessandro aqui. De Paulista. Com as minhas placas lá. Vamos para o sisteminha. Um SRNE de 60 amperes. Está um pouquinho bagunçado, né? Mais... DPS. Desjuntores. De 63 amperes. De 100 amperes. Barramento. Inversorzinho. Senoidal puro. De pico 2000. E agora eu botei esse tomado aqui para acompanhar pela internet. De 16 amperes. Eu acompanho de longe. E quase sempre eu não estou por aqui. E agora o sisteminha está puxando 337 watts. Banquinho de baterias. De 30 amperes. Essa chapinha de cobre foi o que eu fiz. 30 amperes em paralelo. Em série paralelo, né? Aí dois banquinhos de 30, de 60, em 12 volts. Uma BMS Smart Dali. Controlador ativo. 6S. Aí agora tem aqui. Uma TV grande. Um ventilador. Ligado. Uma geladeira. Está com a extensão. E o joteador. Isso aqui. Como eu botei o adaptador. Você pode ver aqui que tem um nome online. E a parte de cima tem Wi-Fi. Esse B aqui no caso é se você for usar o Bluetooth. Aí como você... Como eu estou longe de casa agora. Aí o Wi-Fi está online. Você aperta aqui. Aí ele vai mostrar lá. Pronto. Pronto. Abriu aqui a tela. Agora. Está gerando 1 kW. Eu acho que se chama 1 kW. No final de tarde. Está chovendo também. Aí você vê aqui. Bateria aqui embaixo. 100%. Vai estar carregada. Aqui é aquele botão da entrada load. 2 kW. No final de tarde. Chovendo. 0,1 amperes. É isso aí. Muito bom para você olhar aqui. A voltagem aqui da bateria. 13.3. Você monitora aí. E o meu controlador no caso. Ele está com a potência máxima para 30 kW. 30 amperes. Porque o meu banco é de 60. Aí eu não posso carregar mais do que isso aí. Agradeço aí. As instruções aí do Tacis. Por ter me ajudado também. É isso aí. Muito bom o aplicativo. Sisteminha. Puxando agora. 205 watts. 4.6 amperes. SRME de 60. Sisteminha. De 12 volts. Balanceador ativo. De 3 a 6 S. A montagem aqui. Eu descobri. Que tinha que deixar essas duas. Últimas pernas aqui fora. Porque o sistema só é de 4 S. Apesar de ter oito baterias aí. Minha sua é 4 S. Uma BMS. Zinha. Dali. De 100 amperes. Com banco de 60. Aqui eu transformei. Dois cabos de 10 em cabo de 20 milímetros. Obrigado. Estamos agora com muita alegria, amigos. Como é satisfatório ver essa reação aí do amigo. Mostrando a sua mãe. A sua alegria em produzir sua própria energia. Utilizar o sol ali para alimentar suas cargas. Isso é incrível. Você ver essa alegria nas outras pessoas. É a melhor satisfação aqui. Neste trabalho. Dessa dedicação. Então quero agradecer mais uma vez. A amiga Alessandra. Lá do Paulista. Pernambuco por um envio desse vídeo. Sei que ele também está ansioso aí. Para ver seu sisteminha. Ver sua alegria aí no canal. Todos vocês, amigos, podem também participar. Enviando seus vídeos aqui ao Telegram do canal. O número eu deixo aí no comentário fixado. E na descrição do vídeo. Para você também trazer sua experiência. E ajudar os amigos a montarem seu sistema off grid. Que quando a gente traz aí essa experiência própria. E a gente comenta aqui. Está ajudando outras pessoas a resolver. Antes de desenhar aqui. Como você montar esse mesmo sisteminha. Eu vou trazer aqui algumas anotações. Que eu fiz do sistema do amigo. Está utilizando duas placas. Uma de 580. Uma de 555. Em paralelo. Ele tem uma produção total. Uma disponibilidade de produção. De 1145 watts pico. O máximo pico. Ele trabalha num sistema de 12.8 volts. Então a tensão de recarga máxima aí. A gente calculando nos 14.4 volts. Ele teria possibilidade de produzir até 79 amperes. Com essas duas placas nesse controlador. Só que como é um controlador de 60 amperes. Então mesmo as placas tendo potência suficiente. Para produzir quase 80. O máximo que sairia dali é 60. E no começo. O amigo. O primeiro videozinho ali que eu vi. Eu vi que ele chegou ali aos 40 amperes. E eu falei com um amigo. Eu digo. Olha o limite de corrente. Que você manda aí para o seu banco de baterias. Como é um banco pequeno. De 60 amperes hora. O máximo de recarga é a metade. Meio cedo. Então era 30 amperes aí. Que ele teria que limitar a produção. No seu controlador de carga. A não ser que somando ali. O que ele estava consumindo imediato. Mas o que estava mandando para o banco. Não passasse de 30 na recarga. E o restinho ele consumisse. Mas como está trabalhando com a Lifepel 4. Tem que ter esse cuidado. Pelo aproveitar toda a corrente aí. Disponibilidade de produção das placas. Ele teria que aumentar esse banquinho de baterias. O amigo possui um MPPT. Que a gente também utiliza aqui. O SRNE de 60 amperes. Esse modelo ali já vem com o Bluetooth interno. Você chega com o celular próximo a ele. Conecta no Bluetooth. Baixou o aplicativo. Você já faz um monitoramento próximo. Quando você sai para outra cidade. Outro país. Qualquer lugar. Quer monitorar seu sistema. Você precisa de um módulozinho Wi-Fi. Para conectar em uma portazinha. Que tem nesse controlador. Como um amigo comprou. E conectou lá. E ele tem acesso por Wi-Fi. Lá no local do Off-Grid. Ele conectou esse dispositivo no roteador local. E configurou. E através do seu aplicativo. Onde ele estiver no mundo aí. Que estiver com a internet. Ele controla. Tanto a corrente. Quanto a produção. Tudo através do aplicativo. E também colocou. O monitoramento. Na saída AC. Para ele monitorar ali. O consumo. Da saída do inversor. Então ele tem duplo monitoramento. Na produção DC das placas. E na saída AC do inversor. Apesar do banco de bateria dele ser de 60 amperes horas. Ele está utilizando uma BMS de 100 amperes. Mas no caso. Ele está utilizando uma BMS Smart. E as Smart você tem como fazer as configurações. Limitar a corrente máxima. Quando ela vai ativar a sua proteção. A descarga. Se fosse uma BMS não Smart. Você não teria como fazer esse controle. E aí você perderia a proteção do seu banco de baterias. Veja também. Que com um pequeno off grid. Ele consegue utilizar bastante coisa. Ali ainda pode utilizar mais. Chegou a no máximo 417. De um inversor de mil. Não tem problema com o pico de partida. Porque usa geladeira. Tecnologia inverter. Só para você ter uma ideia. Uma geladeira daquela noite. Ela fica ali em torno de 40, 50 watts por hora. Isso é uma maravilha para o off grid. Aumenta muito a autonomia do sistema. E agora sem mais delongas. Vamos aqui rapidinho desenhar o sistema do amigo. Para que você copie e faça também seu sistema off grid. Bem fácil. Vou tentar até desenhar na hora aqui. Ele tem duas placas grandes. Aí de 555. 580. É 585. Ligou em paralelo. Pegou negativo de uma com negativo da outra. Positivo de uma com positivo da outra. Vamos aqui. Negativo. Positivo. E aí juntou. Quando ele faz isso o que é que ocorre? A tensão da placa. Vamos dizer. Se uma for 46 volts. A outra 46 volts. Apesar da potência diferente. Às vezes a tensão é quase a mesma. Muda um pouco da corrente. O que é que ocorra aqui quando ele coloca em paralelo? A tensão vai ser a mesma. E ele vai somar a corrente. Vamos dizer que uma placa dessa produza 14 amperes. Essa aqui produz 14 amperes. Ou 15 amperes. Ele vai ter aqui o somatório dessas correntes. Aqui quase o que? 29 amperes. Quase 30 amperes. Colocou aqui num disjuntor bipolar DC. Mais e menos. Na saída do disjuntor. Colocou um DPS. Corrente contínua. Corrente contínua DC. Ah. Se aqui vai passar 29 amperes. O disjuntor. Pelo menos 30. 30, 32 amperes. Corrente contínua DC. Na saída do disjuntor. Colocou aqui na entrada do DPS. O DPS tem uma saída aqui para ligar no fio terra. No aterramento. E dessa saída aqui do disjuntor. Entre a conexão do disjuntor e o DPS. Vem para a entrada PV do controlador de carga. O CG. Aqui ó. Tem a entrada PV. Que é de painéis fotovoltaicos. A gente pega aqui o positivo. E liga aqui. O negativo e liga aqui. Na entrada PV. Aqui na saída BAT. Vai para o banco de baterias. Ele colocou o disjuntor de 63 amperes. Corrente contínua. Se o controlador limita a produção em 60. Não tem por que eu colocar aqui mais do que 60. Ou menos. Vou bem ajustadinho aqui. Do controlador. Acho que ele botou um barramento. Um barramento. Duas pecinhas de cobre. Onde o positivo. Aqui do controlador. Da saída BAT do controlador. Vem para o barramento. O negativo vem para cá. Ou vice-versa. Eu não estou olhando aqui a ordem. Positivo. Positivo. Negativo. E aí. Ele tem o banco de baterias. O banquinho de baterias aqui ó. De 12 volts. Pegou a célula de 30 amperes. Colocou em paralelo. Depois colocou elas em série. E fez um banco de 60 amperes hora. Lítio, ferro e fosfato. Por 12.8 volts. Pegou o negativo da bateria. Ligou aqui no barramento. Pegou o positivo da bateria. Ligou aqui no barramento. Do barramento ele puxou um disjuntor de 100 amperes. Bipolar. E ligou aqui no seu inversor. Inversor de entrada 12 volts. Corrente contínua. Ligou aqui ó. Fios grossos. Fios de 25 a 35 milímetros aqui. Tanto da bateria quanto do barramento para o inversor. Do controlador 60 amperes. 10, 16 milímetros tá bom. Mas da bateria ao barramento. Do barramento ao disjuntor. E do disjuntor ao inversor. Fios bem grossos. Principalmente porque é 12 volts. E na saída teve aqui. Acho que lá em Pernambuco é 220 volts. Você entra 12 volts. Sai 220. Onda senoidal pura. E a partir daqui você coloca monitoramento, automação. No caso dele ele não colocou automação porque ele tá só com off-grid. Tá sem concessionária. E teve aqui seu sistema off-grid montado exatamente desse jeito. Deixa eu olhar se eu esqueci alguma coisa. Disjuntou aqui 30, 32 amperes. Saída do controlador 60 amperes. Corrente contínua. Da bateria colocou um de 100. Podia ser de 100 a 125 amperes. Ligou no inversor. E sisteminha off-grid montado. Em breve ele vai aumentar aqui a capacidade desse banco de bateria de lítio, ferro e fosfato. Se ele colocar aqui um banco de pelo menos aí 200 amperes hora. Lítio, ferro e fosfato. Vai pipocar aí a autonomia. E vai ficar bem calculadinho aí. Recebendo até 80. Ele pode aumentar esse controlador. Ou depois pegar uma botão, uma placa e um controlador. Outra placa e outra. Pra aproveitar o máximo. Os quase 80 amperes que esse sistema pode produzir. E aí você tem seu sistema de energia solar off-grid. Simples que funciona e que dá muita alegria. Gostou do vídeo? Taca o like. Taca, taca, taca o like. Não se esquece. Se inscreve no canal. Cadê o sininho? Acho que eu deixei aqui atrás. E muito obrigado pelo vídeo. Não deixe de participar do sorteio das estações de energia solar portáteis. E acho que essa semana ainda funciona o pão de desconto de 500 reais para a bateria da Kimbo. E em Vessor Híbrido Anen já em promoção. Tudo. Link na descrição do vídeo. Valeu.